E aí Caio, tudo bem velho? Sim. O que você vai ensinar para a gente hoje? Eu vou ensinar os acordes da música radio dos Beatles. Manda aí. Começa com o D, depois pro A, continua no Lá, volta pro D. E G, 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 vai para o Lá, finaliza no D. Finaliza no D? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você conhece o tubarão? Sim. Big Unha, a nova escola.